Ontem nós comentamos uma declaração do deputado Ricardo Barros, do PT, que é relator da lei de abuso de autoridade na Câmara. Ele disse o seguinte, se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. A palavra final é nossa. Ele é que tem que querer estar de bem conosco. Se ele não quer, está ótimo para nós. O Congresso está vivendo um ótimo momento com essa independência. Fecho aspas. E isso foi no contexto de um encontro, a notícia estava associada a esse encontro, em que os parlamentares queriam a liberação de cargos e verbas relacionadas à aprovação da reforma da Previdência na Câmara, de acordo com o jornal. Então, o deputado Ricardo Barros, do PP, está na linha com a gente. Boa noite, deputado. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto e Trindade. Bom falar com vocês. Deputado, por que o senhor ouve, de fato, essa reunião em que se pediu liberação de cargos e verbas? A reunião da bancada do Paraná se deu com o general Ramos no contexto de articulação que o general, como que é a sua responsabilidade agora, ele tem que fazer com o Congresso. Eu, pessoalmente, não pedi nenhum cargo, não indiquei nenhum cargo para o governo e quem ofereceu verbas aos parlamentares foi o governo. Ninguém pediu recurso nenhum para os seus municípios, para as suas bases, para votar a reforma da Previdência. O que eu fiz foi uma declaração no sentido de que nós já votamos este ano a emenda de bancada impositiva. Ou seja, as emendas que as bancadas estaduais fazem para obras estruturantes dos seus partidos, nos seus estados, o governo tem que executar. As emendas individuais, o governo tem que executar. Então, como o presidente Bolsonaro inaugurou um modelo não de presidencialismo, de coalizão, nós estamos vivendo um momento diferente no Congresso. E, como eu disse, estamos muito felizes com este novo modelo de independência, onde o executivo é executivo, o legislativo é o legislativo. Os partidos não têm ministros, não participam do governo, não têm responsabilidade com as ideias do governo. Então, é um momento importante para o Brasil, é um novo momento que está dentro do discurso que o presidente Bolsonaro se elegeu. Mas eu não estou ouvindo ninguém, eu não pedi recursos, eu não indiquei pessoas, este foi até o contexto. E o general Ramos, entrevistado na mesma matéria que vocês leram, disse que a minha declaração não teve nenhuma intenção provocativa e que eu fiz apenas uma explanação sobre a presidencialismo de coalizão, que é o que, de fato, eu fiz. Então, eu entendo que o tal do like, do clique, põe lá uma manchete que chama a atenção, ótimo. Eu, de fato, falei, porque nós já demitimos dois presidentes e temos a prerrogativa de fazer. Não estou ameaçando, só estou constatando. Mas quando há um crime de responsabilidade, né, deputado? É uma prerrogativa que o Congresso fazia. Para haver impeachment, é preciso haver um crime de responsabilidade, é preciso haver uma causa jurídica, num processo jurídico-político. Quer dizer, a Dilma ouve a fraude fiscais, o Fernando Collor de Mello ouve todo aquele escândalo, começou com o Fiat Elba. No caso do Jair Bolsonaro, não vai haver impeachment por causa de falta de liberação de cargos e verbas, né? Não, porque não é este o assunto e não é este o tema. Você insiste em querer contextualizar equivocadamente. Não, não estou contextualizando equivocadamente. Só estou dizendo que isso não é motivo para impeachment. É bom deixar claro. Vocês leiam o contexto da matéria, aí você faça a sua argumentação, você não quer vincular impeachment com não liberação de verbas e cargos. Até porque eu disse claramente que o Congresso vive um excelente momento de independência. E independência pressupõe não ter cargos e nem verbas. Então, é importante que vocês entendam, né, que não podem fazer a versão que vocês querem de uma reunião e que vocês não estiveram. Eu estava lá, o general Ramos estava lá, as nossas declarações são coincidentes de que não houve este clima que se pretende criar e não é este o nosso papel no Congresso Nacional. Nós estamos lá para botar aquilo que nós acreditamos e que a nossa base, nós somos a representação do povo brasileiro. A nossa base nos impõe. Eu não aceito essa vinculação de que o impeachment que eu citei está vinculado à liberação de cargos e verbas. Eu disse que é a prerrogativa do Congresso afastar o presidente, como é a prerrogativa do Congresso votar leis e derrubar vetos, como é a prerrogativa do Congresso votar emendas constitucionais e promulgar emendas constitucionais. Então, nós temos a última palavra e isso é um direito constitucional do Parlamento. Certo, deputado. A gente está comentando ontem, né, a gente comentou aqui a notícia do jornal, a notícia do jornal veio assim e o senhor, de fato, deu uma declaração sobre demitir o presidente, que, obviamente, soou como uma possível ameaça, uma peitada no presidente para ele atender demandas do Parlamento, sejam quais forem, não estou dizendo, não estou dizendo que ele se referia à questão de liberação de cargos e verbas. Mas o senhor colocou assim, se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. Não, eu não aceito você dizer que eu estou aqui no presidente, não é esse o contexto... Não, eu não disse isso, deputado. Você está colocando palavras na minha boca. Eu estou dando aqui a oportunidade... ...falar essa parte da matéria. É ótimo que o senhor esclareça qual é a sua posição e esse programa está abrindo espaço para o senhor esclarecer a sua posição e o senhor está esclarecendo aqui aos ouvintes e espectadores com a ajuda da equipe da JP de Maringá, a qual eu agradeço muito. Augusto Nunes. Deputado, o senhor disse, ou então o senhor não disse, o senhor pode negar agora. Não, eu disse. Não, que convém é que o presidente precisa estar de bem com o Congresso. Exatamente. O que ele precisa fazer para estar de bem com o Congresso? Ele precisa governar bem. Uma eleição presidencial, e vocês sabem muito bem disso, é a economia. Se a economia vai bem, os governos são reeleitos. Se a economia não vai bem, os governos não são reeleitos. Não importa se são de esquerda, de direita, se são conservadores ou progressistas. Vocês viram as crises europeias, onde vários países mudaram de governo. Os que estavam na esquerda foram para a direita, os que estavam na direita foram para a esquerda. O Brexit está aí em discussão. Nós temos problemas na Itália, que tinha uma coalizão de direita e agora tem uma coalizão de esquerda para governar com o mesmo parlamento eleito. Portanto, essa questão é uma questão de resultado da postura do governo. Sim, mas se resolve na eleição, certo, deputado? O general Ramos foi ao governo. Deputado, é a eleição que... Ação com os parlamentares. É a eleição que se presta a resolver isso, certo? É o que o senhor está dizendo. É a eleição, claro. Então, por que a lembrança da possibilidade do impeachment? Porque é uma prerrogativa do parlamento. Eu falei uma frase completa. Eu disse, nós votamos as leis, o presidente veta, nós podemos derrubar o veto. Nós votamos a emenda constitucional e promulgamos a emenda constitucional sem o executivo. E nós temos a prerrogativa de afastar o presidente. E a nossa é sempre a última palavra. Esse foi o contexto que eu disse, não foi especificamente em relação à questão do impeachment. Foi na prerrogativa constitucional que o Congresso tem. Então, meus amigos, eu estou colocando isso aqui e isso já está escrito na matéria também. Tem a declaração do general Ramos, tem a minha declaração, que o Congresso está muito bem nesse momento de independência. E se eu estou dizendo que está bem no momento de independência, obviamente, eu não quero me vincular ao governo e não quero ter cargos e nem quero negociar verbas, eu quero ter a liberdade de votar. Então, pode ser que outros parlamentares estejam buscando o entendimento com o governo. Mas não é a minha postura e não pode ser colocado de que eu estava vinculando o impeachment à liberação de cargos e verbas. Isso nunca existiu e qualquer pessoa que estava na reunião vai poder assegurar isso. Agora, deputado, o senhor disse que o Congresso vive um bom momento. As pesquisas mostram que a imagem do Congresso não é boa com o povo brasileiro. Então, se está vivendo um bom momento, por que a credibilidade do Congresso não corresponde a isso? Olha, vamos ao contexto. O Congresso tem a sua imagem crescente, você sabe disso. A aprovação do Congresso está crescendo. Nós votamos a reforma da Previdência, nós vamos votar a reforma tributária, nós votamos a abuso de autoridade, vamos votar o pacote anticrime. Nós temos uma agenda própria nossa, a lei de saneamento, e que está sendo votada com rapidez, porque ela não depende do governo concordar ou não com as matérias. É o parlamento que está se impondo sobre a agenda nacional. A reforma tributária nunca foi votada antes, porque o governo federal detém 70% de toda a arrecadação nacional e não quer abrir mão disso. Então, por mais que foram feitos bons relatórios pelo Moussa Demes, pelo Sandro Mabel, pelo Raul, nunca se foi a voto, porque o governo federal, que tinha articulação com o Congresso, presidencialismo de coalizão, não tinha interesse. Agora, vamos votar a reforma tributária. E vamos votar justamente porque o governo está desarticulado com o Congresso e os nossos eleitores querem a reforma tributária. Então, é esta liberdade que nos interessa. E o Congresso está melhorando, sim, a sua avaliação. Sofremos um ataque aí de cinco anos de lava-jato, dizendo que todos os políticos são corruptos, são ladrões, o que não é verdade. Alguns são. E agora nós estamos descobrindo que alguns juízes também são corruptos. E alguns promotores também, procuradores também, são corruptos. Quem é corrupto, deputado? Quem o senhor está acusando aqui em Os Pibs, nos Isis, na Jovem Pan, de corrupto? Qual é o nome da pessoa que o senhor está acusando de cometer um crime de corrupção? Juiz. Estou dizendo que há juízes e... Não, quem é o juiz, deputado? Acusação genérica não dá, né, deputado? Não, desculpa. Você está me dizendo que não tem nenhum juiz e nenhum promotor condenado? Não, eu estou perguntando quem o senhor considera corrupto. Já que o senhor está fazendo uma acusação, a acusação não pode ser genérica, né? Olha, eu estou dizendo que existem juízes corruptos, que existem promotores corruptos. Onde? Na Lava Jato? Tem político corrupto também, tem médico, tem tudo. E tem jornalistas marrons também. Eu estou dizendo que esse é o contexto do Brasil, do que nós vivemos. Agora, nós, políticos, ficamos sofrendo um ataque muito intenso da Operação Lava Jato, com os seus argumentos e as suas razões. A primeira sentença já foi anulada, muitas outras serão. Nem tudo que foi feito lá foi feito dentro da lei. Como já disse o Augusto Aras, o novo Procurador-Geral da República, que disse que a Lava Jato fez um grande trabalho, e eu reconheço, fez um bom trabalho de combate à corrupção, que todos nós reconhecemos, mas devia ter agido dentro da lei. O senhor acha que existe algum inocente preso, deputado? Existe algum inocente preso pela Lava Jato? E vamos chegar lá. Hein, deputado? Existe algum inocente preso pela Lava Jato? Já tivemos, sim, um ex-diretor da OAS, que ficou preso um ano, depois foi inocentado, e temos outros casos de pessoas, que não necessariamente pela Lava Jato, porque a gente não está discutindo aqui a Operação Lava Jato. Nós estamos discutindo o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, e o Cidadão Brasileiro, de um modo geral. Existem, recentemente, teve uma pessoa que ficou cinco anos preso, foi solta, matéria do Fantástico, teve outra que a irmã foi presa no lugar da outra irmã, os erros do Judiciário são comuns, corriqueiros, não se pode querer cegamente defender uma categoria que, como se lá nenhum problema existisse. Existem, sim, mas é uma corporação muito forte, põe tudo para baixo do tapete, o Conselho Nacional de Justiça é mais correto, pune mais, o Conselho Nacional do Ministério Público é mais corporativo e praticamente arquiva tudo.